É, faz um tempinho que vocês não veem a camisa roxa por aqui. E vocês sabem que quando ela aparece é relativo a goleiro de aluguel, então bora pra mais um jogo? Como as turmas fixas voltaram, agora é muito mais difícil a gente ver jogo de goleiro de aluguel aqui pelo canal. Mas quando ele aparece a gente tem que cumprir o nosso papel. Chamam no aplicativo, eu tenho que gerar conteúdo pra vocês, mesmo saindo de uma gripe top, hein? Top no bom sentido da palavra, porque eu fiquei arrebentado 5 dias sem jogar futebol. E agora eu tô produzindo a maior quantidade de conteúdo possível, porque eu vou viajar e vou ficar praticamente 2 semanas sem jogar. E eu não quero deixar vocês sem vídeo aqui no canal, beleza? Agora que você se inscreveu, deixou o seu like e também me seguiu aqui no Instagram, arroba goleirogu, bora direto pro jogo. Eu espero desempenhar um bom papel hoje, que os últimos jogos eu tô jogando mal, hein? Mas também vou atribuir isso a minha condição física que não tá muito boa depois dessa gripe. Vamos lá direto pro jogo e para de tremer, goleiro! Nunca faça as coisas na pressa. Acabei de perceber que a outra GoPro tá sem o cartão de memória, porque eu tirei pra passar os jogos do dia anterior. Resumindo, a gente só tem uma câmera. Primeira vez que eu tô jogando com esse time, não conheço absolutamente ninguém. Isso é muito ruim, principalmente porque você não sabe como ninguém joga. Bom, pelo menos não fomos de sina da primeira bola, já é um avanço. O que ajuda muito quando você joga numa turma fixa é ficar sempre chamando a atenção do seu zagueiro por nome. Quando você é goleiro de aluguel e não conhece ninguém, você não tem essa moral pra chamar toda hora. E aí a gente acaba tomando gol bobo por falha de marcação da zagueira. Dá pra perceber aquele horário bem tranquilo, sem muita rivalidade, sabe? O mundo sabe que eu sempre saio de boa na jogada, né? Mas tem hora que você tem que ser um pouco mais ríspido na saída, viu? Porque senão acaba assim, ó, se machucando. Troquei a câmera de lugar só pra pegar uma angulação diferente. O jogador aí da sua cidade tem mania de passar o pé em cima da bola também? O cara tá livre pra fazer o gol. Como foi o gol agora. E aí ele quer ficar passando o pé em cima da bola. Parece que cada passada de pé ele ganha 10 mil reais. Mudei a câmera, parece que deu sorte. Muitas bolas às vezes dá vontade de dar um lançamento bonito. Mas daí você sai jogando com calma no meio. O que é a melhor coisa pra um goleiro. Isso aí, fim de mais um jogo. E eu tenho mais dois jogos pra fazer ainda. Antes de se livrar desse mal-estar dessa gripe que me arrebentou. Não tô jogando bem. Não tô comentando muito, vocês tão vendo aí no canal. Mas depois eu vou tirar uma semana aí de descanso. Uma ou duas semanas. E aí eu acho que vai dar pra recuperar e voltar 100%. Tem mais dois jogos ruins ainda, hein? Se inscreve no canal, deixa o like pra assistir esse vídeo daí do lado. Um abraço.